Música Qual criança não se sente atraída por uma piscina? A piscina pode representar diversão, brincadeiras e aqui na turna também representa a inclusão social. Projeto Natação Cidadã, desde 2009, cuida de cerca de 400 crianças de baixa renda. A família tem que ter uma renda mensal, somando do pai e da mãe de até dois salários mínimos. O seu lado positivo é esse, fazer com que as crianças saiam das ruas, tenham conhecimento de uma modalidade esportiva que é a natação. Aqui eles se divertem e nem a forte chuva consegue atrapalhar a molecada que quer mesmo é estar na piscina. Dona Dilce que o diga. Parece papagaio quando chove. Além de todos os benefícios que a natação proporciona, Um outro ponto positivo é que essas crianças que participam do projeto já são grandes promessas da natação paraense. Nós estamos trabalhando com uma garotada que vem da escolinha, nós trabalhamos com uma turma específica para no futuro colocarmos para competir. É uma galerinha que vai dar trabalho. O Hernani é um dos responsáveis pelo projeto e já virou exemplo para toda essa criançada. Você te inspira em alguém? É uma professora mesmo. Ele é bom? É, me sinto muito lisonjado por ter feito parte da formação deles e depois estar fazendo ainda.